Ó, gente, a baixa adesão da vacinação contra a poliomielite em alguns estados brasileiros é de 45%, se não me falha a memória, aqui em Curitiba é isso também. Gente, tem preocupado todo mundo que mexe com saúde, gente! Aqui em Curitiba, Riva, acabei de checar, a cobertura vacinal tá em 30%. Minha nossa, tão parada. É uma das mais baixas, inclusive, do estado. No Brasil, quando a gente fala da cobertura como um todo, tá em torno de 60%, que mesmo assim é bem abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é chegar em 95%. Uma vacina, uma doença que tinha sido erradicada do nosso país, agora já tem caso suspeito aí lá no norte do Brasil. Aqui no Paraná, com essa baixa cobertura, alguns pais irresponsáveis que não levarem essas crianças pra se vacinar vão começar a ser processados pelo Ministério Público. E parabéns ao MP pela atitude, veja. Ouça a filha Manuela, de dois anos, para receber o reforço da vacina contra a poliomielite, assim que soube que ainda estava disponível nos postos de saúde. Quer as crianças saudáveis, né? Quer eles felizes, crescer normais, né? Tudo certinho. A campanha contra a poliomielite busca alcançar crianças menores de 5 anos, que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante, aplicados aos 2, 4 e 6 meses de idade via injeção intramuscular, e incentivar a aplicação da dose de reforço que ocorre por meio da conhecida gotinha. A campanha de vacinação foi prorrogada mais uma vez para o final deste mês de outubro. As prefeituras continuam aplicando a vacina com doses remanescentes. Isso porque a taxa de adesão está abaixo da esperada. Segundo o Ministério da Saúde, o Paraná vacinou pouco mais de 60% da população contra a poliomielite. Em alguns municípios, no estado, a vacinação chegou a pouco mais de 30%. É o caso de Curitiba, que vacinou 34% do público-alvo, que são crianças menores de 5 anos. O Brasil não registra casos da polio desde 1989. Em 1994, conquistou o certificado da eliminação da doença. Mas o vírus continua presente em outros países, aumentando a necessidade de medidas preventivas, como a vacinação. Ao final da campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde do Paraná vai repassar ao Ministério Público a lista de crianças que não se vacinaram. E o MP vai processar os pais irresponsáveis que não levaram as crianças para se vacinar pelo crime de descumprimento de medidas sanitárias. Os pais, quando forem chamados no Ministério Público, na verdade serão chamados diante do Ministério Público para transacionar, porque o crime admite, ele é de competência do juizado e admite transação, terão que aderir, se não quiserem que o processo siga, a um compromisso de, em determinado número de dias, vacinar os filhos. E, independente disso, terão que aceitar uma proposta de multa a ser revertida para o Conselho Municipal de Saúde ou de prestação de serviços comunitários. O Aron, de dois anos e oito meses, recebeu o reforço da vacina na creche. A gente sempre procura deixar a carteira de vacina deles em ordem, né? A gente sabe a importância disso, né? Para a própria saúde deles, né? Parabéns a quem é adepto do movimento antivacina, que fez confusão com a vacina da Covid-19, fez confusão com a vacina do sarampo, fez confusão com algumas vacinas importantíssimas e, agora, estendeu essa porcaria desse movimento para todas. Parabéns! A medula espinhal do seu filho pode ser afetada, ele pode perder força muscular, ele pode ficar com paralisia diferenciadas, ele pode ter necessidades especiais, desenvolver deficiências e levar até a morte. Parabéns aos envolvidos! Essa é a porcaria que a rede social faz com o imbecil que está do outro lado inventando mentira. Os líderes desse movimento antivacina são criminosos, é isso que eles são, criminosos. Por enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, gerar lesões em crianças e até mortes em alguns casos. Ou essa gente, essa gente, esses bandidos do movimento antivacina, começam também a ser responsabilizados criminalmente ou isso não vai mudar. É a era da pós-verdade que vale a minha verdade. A vacina da poliaminite nunca foi importante, né? O movimento antivacina. Nunca foi. Não tínhamos um caso desde 89. Agora, parabéns, vocês já conseguiram ter um no Pará. E se a cada criança que for lesada nesse país por causa dessa gente, além dos pais, os pais também os responsáveis. Eu estou falando das vacinas do calendário vacinal. Não me venha encher o saco na internet confundir as coisas que eu esteja falando da vacina da Covid. Que pra mim também é uma responsabilidade. Não dá. Pra mim também é. Mas isso é uma questão minha. Agora, as vacinas do calendário vacinal, que estão comprovadas, testadas, aprovadas, há 70, 80, 90 anos, não dá. É criminoso. E em casos mais fortes, os pais podem perder a guarda dos filhos. E se a justiça entender isso, desculpa, mas não adianta vir chorar aqui que meu apoio não vai ter. Abandona a saúde dos próprios filhos? Por acreditar em mentira safada e sem vergonha da internet? Vocês estão brincando comigo, né? Vocês estão brincando com os filhos. Tá na hora de identificar essa gente na internet do movimento antivacina e fazer pagar. E ser responsabilizado. Seus bandidos que lideram o movimento antivacina. Tô chamando sim de bandido quem lidera o movimento antivacina. Criminosos. Vocês são responsáveis por morte de crianças, por lesões em crianças e por volta de doenças. E por isso tudo vocês têm que pagar. O pai e mãe que acabam acreditando nisso, que é ludibriado, é vítima também. Mas do calendário vacinal não tem compreensão. Pode questionar qualquer outra vacina. Ah, a da Covid, Riva, foi muito rápido, uma doença nova. Ok, concordo. Com o seu pensamento. Sou contra ele, mas concordo com o seu pensamento. Agora do calendário vacinal não. Tá na hora de ir pra escola de novo, hein? Eu tomei vacina na escola. Acho que você que tá me vendo agora tomou também. Tá na hora de voltar e ir pra escola e dar vacina pra molecada na escola. Se não tomar vacina, não entra. E ponto. Tá na hora de voltar e ir pra escola. Tá na hora de ir pra escola. Tá na hora de ir pra escola. E então, quando eu vou fazer uma escola.